Um jogo que o Fortaleza ganhou de virada após levar o primeiro gol às mexidas de Voivoda que surtiu efeito e as análises dos comentaristas que rasgam elogios ao técnico e aos jogadores e principalmente ao Pikachu os números dos antes e poucos jogos, 54 gols. Confira, créditos é o Redação Deporte TV. Bom dia Jéssica, Coutinho, Aielo, todo mundo ligado no Redação, pois é, mais de 50 mil torcedores estiveram na Arena Castelão e levaram até um mosaico que estava escrito O Sonho Vive. E aí o Fortaleza mostrou que aquele sonho de levantar a taça da Sul-Americana ainda está assim vivo, né? Foi interrompido no ano passado na final contra o LDU, mas agora avançou de fase e é um dos favoritos para o título mais uma vez. O primeiro tempo do Fortaleza contra o San Lorenzo não foi, aliás, contra o Rosário Central não foi tão bom assim, né? Começou com dificuldades de ser intenso, aquele time que a gente está acostumado a ver na Arena Castelão não conseguia criar tantas chances assim, tentava principalmente chegar ao ataque com o Iago Pikachu mas não conseguia ser efetivo. A ação começou realmente no segundo tempo e sobre isso eu acho que vale destacar um ponto da coletiva do técnico Juan Pablo Voivoda que ele disse que na hora que foram para o vestiário, o que ele passou para os jogadores foi que o Fortaleza do primeiro tempo não era aquele Fortaleza que o torcedor estava acostumado a ver na Arena Castelão não era o Fortaleza que 50 mil torcedores compareceram para assistir, que queria uma reação maior, que queria uma noite de Copa e foi isso que o Fortaleza entregou no segundo tempo, né? Começou levando o gol, mas reagiu muito rapidamente com o Lucero empatando, com a assistência do Iago Pikachu o Pikachu marcou o segundo gol e ali na reta final o Lucas Sacha também deixou o dele o Lucas Sacha que fez uma ótima partida, entrou no segundo tempo ele e o Hércules foram as mudanças do Voivoda no meio campo que acabou rendendo um pouco mais de movimentação e conseguindo municiar mais os atacantes o Lucero que balançou as redes também marcou o primeiro gol, foi o jogador que retornou para essa partida ele estava fora desde o jogo contra o Cruzeiro pela Série A, estava sentindo dores na perna estava se recuperando de uma lesão muscular, mas conseguiu trabalhar forte, também foi parabenizado pelo Voivoda e foi titular nesse duelo, segundo tempo o Renato Kaiser ainda entrou, não conseguiu balançar as redes mas ele também vem sendo muito importante nessa campanha, correspondeu positivamente nesses jogos que o Lucero não estava em campo e também faz parte, é importante para que Fortaleza esteja na vice-liderança da Série A e como a gente está falando de Sul-Americana, vale destacar mais uma vez a festa da torcida na Arena Castelão depois desse resultado e a confiança a mais também para as próximas etapas o Fortaleza não perde na Arena Castelão há 20 jogos, tem uma sequência de 8 vitórias jogando em casa e também não perdeu para nenhum argentino jogando em casa, tem um técnico argentino, tem vários jogadores argentinos que podem ostentar esse título de invencibilidade diante de argentinos lembrando que já enfrentou times difíceis como o Boca Juniors, também o River Plate, Estudiantes o San Lorenzo que eu lembrei no início, agora o Rosário Central então tem um retrospecto aí muito pesado, o Independiente também ali na primeira Sul-Americana na primeira competição internacional do time, jogou contra times importantes e pode ostentar aí essas 5 vitórias e 2 empates no retrospecto o Voevoda segue muito forte como técnico da equipe, mais uma vez conquistando um resultado positivo na competição internacional e foi um ponto que ele destacou bastante também essa importância de jogar essas copas como os jogadores e ele também valorizam esse tipo de competição de mata-mata contra times do futebol sul-americano mas continua olhando, claro, para a Série A também que sabe que é o que garante o calendário do Fortaleza e principalmente porque está num momento muito positivo ali na vice-liderança Eu acho que a gente já cansou assim de falar que todos os nossos problemas o projeto do Fortaleza, como ele é espetacular, como ele é bem feito por dar continuidade ao treinador e ao grupo de jogadores também fazendo alterações pontuais, contratações pontuais quem chega já logo se integra a essa ideia de jogo do Voevoda mas é uma equipe que vai passando por tantas experiências que também vai forjando a equipe, vai deixando ela mais madura e mais forte e na partida de ontem foi um pouco disso, né? Então, em cima disso, assim, eu olho hoje o futebol claro que tem a questão física, tem a questão tática, tem a questão técnica e aí vamos olhar para o lado do Fortaleza como é que a gente percebe que o time já tem isso já tem a cara do treinador o time executa no campo aquilo que o treinador pensa do futebol aquilo que ele quer que seja feito mas eu queria puxar um outro lado agora que é justamente o seguinte para mostrar essa relação que já existe entre o treinador e o time também se eu tomar um gol em casa no início de um segundo tempo, num jogo eliminatório jogando mal até aquele momento é isso, e é isso e depois de você conseguir fazer 3x1 gente, não é só parte física, tática e técnica não, começa já a existir nos próprios jogadores sabe, um domínio emocional, uma força do mental porque não é fácil não é fácil, a gente tem vários exemplos não dá para enumerar aqui um sem número de exemplos de jogos em que, por exemplo, o time da casa é o favorito com o estádio lotado toma um gol e aí a coisa degringola então, esse aspecto eu queria lembrar também independentemente, por exemplo da ótima atuação do Pikachu ótima atuação no jogo de hoje do passe espetacular do Tinga, gente está jogando muita bola demais, um passe assim é aquele passe em que tira do zagueiro o goleiro não vai chegar e a bola é para o companheiro é impressionante, milimétrico o passe do Tinga mas eu queria dar ênfase para essa maturidade talvez, a palavra seja essa maturidade psicológica, mental do Fortaleza tem outro aspecto também dessa vitória e vai muito em cima da formação de elenco do Fortaleza eu já falei várias vezes aqui sempre que tenho oportunidade de falar sobre isso falo do quanto é equilibrado o elenco do Fortaleza é o melhor do país? tem os melhores jogadores? não mas é equilibrado o que significa isso? vai sair o volante que começou jogando vai entrar o do banco e o time não vai sentir isso ou se alguém se lesionar de um jogo para outro dentro do mesmo jogo o time não sente um decréscimo de qualidade na maioria das posições é claro que é impossível você ter isso no elenco inteiro quando por exemplo o Lucero não joga e joga o Renato Kaiser que é um bom atacante a média de gols dessa peça ofensiva cai muito o Lucero faz muito mais gols do que o Renato Kaiser aliás fez mais um ontem e tem uma média absurda na temporada mas pra mim isso ficou bem exemplificado na mudança que o Voivoda faz no intervalo ele tira os dois volantes como a Beatriz falou Zé Welleson e Pedro Augusto não fizeram um bom primeiro tempo o time muito travado muito previsível sem articulação de jogadas no meio campo porque o Tino também fez um jogo abaixo ontem ele acaba saindo no meio do segundo tempo mas fez um jogo um pouco abaixo então acho que o time sentiu muito esse meio campo sem tanta criatividade e aí a entrada no segundo tempo do Lucas Sacha e do Hércules que é um excelente volante já elogiei várias e várias vezes aqui tem uma mudança no segundo tempo também que não é de jogadores mas é de perfil tático e no primeiro tempo ele tava travando muito o Tinga pra fazer a saída de bola e o Pikachu dava amplitude ao time pela direita quando o Rosário faz um a zero ele solta o Tinga e libera o Pikachu o Pikachu tanto que a movimentação do gol é o Pikachu tá por dentro exatamente e tá toda hora atacando a área o primeiro e o segundo gol o Pikachu tem um tempo de ataque as costas da defesa adversária que é sensacional poucos jogadores tem o time que ele tem e a velocidade no tempo certo pra conseguir fazer isso até peguei uns números do Pikachu aqui são impressionantes do Fortaleza 218 jogos de acordo com as fontes que eu consultei 54 gols 31 assistências a gente tá falando de um jogador que não é um atacante de área e não é um meia que vai jogar pelo centro toda hora perto do gol é um jogador de lado de campo é um extremo começou a comba lateral virou extremo já no Fortaleza então a gente tá falando aqui de poucos mais pouco mais de 200 jogos e 85 participações diretas em gols e jogos decisivos é um absurdo esse cara faz de Fortaleza é muito grande talvez se jogasse num clube aqui do eixo como muita gente fala São Paulo e Rio de Janeiro talvez fosse mais valorizado e olha esse grupo do Fortaleza é uma equipe que se doa muito um para o outro coletivamente se doa demais o técnico Voivoda valorizou exatamente isso a humildade do grupo vamos ouvir acho que o principal o responsável de sustentar essa intensidade que temos são jogadores mas não porque eles estão bem físicamente acho que o principal fatores a humildade deles para compreender que nesta partida não vai jogar ele vai jogar um companheiro porque porque comissão escolhe isso porque precisamos jogar cada partida a uma máxima intensidade porque Brasileira exige isso porque Sul-Americana exige isso então acho que tem que ser humildes como são eles para aceitar isso joguei bem na partida passada e agora o professor opta ou escolhe outro jogador por que? porque eu pongo em lugar de eles e digo se joguei bem porque agora estou bem físicamente e não jogo então tem que ser humildes para aceitar isso e acho que é o factor principal mais além da parte física o Voivoda ele também é muito humilde nas coletivas ele traz muito papel dele no grupo as escolhas que ele faz ele explica e provavelmente ele traz também essa transparência ele poderia né Jéssica tipo trazer totalmente para ele essa virada porque ele tem muita participação nessa virada essa mexida que ele faz do Tinga com o Pikachu a troca dos volantes inclusive no final do jogo o Kevin Andrade entra muito bem substituindo o Pochettino e participa inclusive do lance do terceiro gol então ele poderia chegar e falar o negócio é o seguinte até exageradamente no jogo ele participa gritou tomou o amarelo bobo ele poderia chegar ontem igual a gente já viu vários treinadores fazendo eu fiz isso fiz aquilo fiz aquilo e é justo falar porque o cara realmente fez mas como você falou é humildade de compartilhar com os jogadores ontem ele teve uma percepção muito nítida da participação da torcida assim que o Fortaleza empata o jogo ele fica agitando os braços para a torcida pedindo para a galera cantar para apoiar e isso inflama ainda mais o estádio é um caso raríssimo de sintonia entre elenco treinador presidente jogador que legal que a gente está vendo esse cara no futebol brasileiro e que bom que ele está construindo essa história recebeu várias propostas e não saiu do clube Beatriz torcida encantada por aí então torcida encantada com o Voevoda o trabalho dele como você bem falou a gente está sempre ressaltando tanto pela mentalidade que ele tem instaurado no Fortaleza com os jogadores por ele ter esse time na mão dele também conhecer muito bem as peças participar desde o processo de montagem escolhendo jogadores que desempenham diversas funções trazendo esses jogadores podendo modificar bastante esse sistema pensando em diversas competições aproveitando as lições das outras temporadas também para poder evoluir com o Fortaleza o Fortaleza que no início dos primeiros passos na Série A desde o retorno brigava para ficar entre os 10 depois brigava para uma competição internacional agora briga para se manter entre o G4 briga na verdade pelo título esse ano a gente já pode dizer dessa forma então é um Fortaleza que evolui e que tem essa sinergia com o técnico com a torcida todo mundo no mesmo caminho e sobre essa questão do Voevoda que a gente estava comentando que ele poderia chamar para ele a responsabilidade também tem outro ponto que eu acho que é muito interessante desse momento do intervalo que ele falou com os jogadores que deu uma motivação a mais que pediu que eles jogassem para a torcida e tudo mais e isso é mesmo a mentalidade que ele tem colocado nos jogadores desde o início da temporada que o clube merece mais que o time quer mais que não se contenta com o resultado de 1 a 0 que está sempre buscando gol que está sempre jogando com muita intensidade e acabou não sentindo realmente quando saiu em desvantagem nesse duelo lembrando que o Fortaleza sofria muito com isso no início da temporada vários jogos não conseguiam reverter o placar depois que saiu em desvantagem e aí foi mais um obstáculo que foi superado com o Voevoda é verdade esse Lion está cada dia mais forte obrigada Beatriz pela participação aqui no Redação um grande jogo do Fortaleza o ano passado bateu na trave mas esse ano o Fortaleza sonha com o título da Sul-Americana está indo muito bem agora vai pegar o Corinthians outro duelo difícil e o primeiro jogo vai ser no Castelão segundo na Arena Corinthians deixe seu joinha o seu gostei e até o próximo vídeo e o próximo vídeo